Oi, eu sou Ellen Cortese, eu tô aqui de volta pra compartilhar com vocês uma decoração que eu fiz na minha cozinha A convite da Ferreira Costa e da Meu Rodapé Eu transformei o meu balcão, que saiu disso daqui, pra isso daqui Olha só que lindo! Então vem comigo e eu vou mostrar pra vocês todo o processo Meu primeiro passo foi ir no app da Ferreira Costa E eu escolhi o painel ripado na cor verde, que eu amo e combina muito com a decoração aqui de casa E ele é da linha Play da Meu Rodapé O ripado é nesse material aqui, que é uma borracha sintética, muito fácil de limpar e a prova d'água também E a aplicação também é muito simples, ela tem uma cola nessa parte aqui de trás É só tirar esse plástico e aplicar na parede e a cola é bem, bem, bem resistente, é bem firme, sabe? Cola bastante Você só precisa limpar o local, medir para fazer os cortes, comprar um kit de instalação que é vendido separadamente Cortar as ripas com a borracha virada pra cima e molhar o estilete na água com detergente Pra cola não grudar e facilitar os cortes E aí meus amigos, é só fazer a instalação com muito carinho e cuidado Eu amo o efeito que o painel ripado dá no ambiente, porque ele deixa tudo com um ar mais moderno e sofisticado Mas ao mesmo tempo é aconchegante, sabe? Esse e outros produtos da Meu Rodapé e são disponíveis nas lojas, site e app da Ferreira Costa Corre lá pra conferir e eu vou ficar por aqui namorando minha bancada verde Curtiu essa dica? Então não se esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal da Ferreira Costa Um beijo e até a próxima!